Já vimos aqui alguns campeões das provas sociais deste ano. Hoje é a vez de conhecermos um exemplo de dedicação e amor à raça. O garoto de apenas 13 anos foi o campeão esporinha de ouro. E quem conta pra gente essa história é a Manuela Drummond. O garoto é o Intercom, com a beira a noite, votando dica para a Birola, a Birola e a Birola Gerais. É uma emoção, cara. Treina muito em casa pra chegar aqui e fazer isso, é muito bom. Treinei demais, 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 mesmo pra chegar aqui e fazer isso. É um sonho realizar? Isso, é. Relembrar um momento desse é muito bom. Tanta dedicação e treino, principalmente. Por isso, nós viemos a Itabira, no Aras Gabiroba, conhecer o campeão esporinha de ouro. É aqui que treina todos os dias o Everton, que tá aqui esperando a gente, né Everton? E vai contar pra gente como é que foi esse treino, como é que foi tudo isso? Prazer, Everton. Tudo bem? Tudo. Aqui é o Fubá, né? O Fubá é que ensinou tudo pro Everton? Foi eu que treinei ele desde o início. Então vocês mostram pra gente o trabalho de vocês e como é que tem sido o dia a dia do Everton? Tímido, o garoto de 13 anos é conhecido também como Tuzinho. Eles nos levam para conhecer a parceira do garoto. É uma arcia, muito fácil de mexer, pode montar qualquer uma pessoa, né, que ela não faz nada, muito massa. Fora da baia, existe toda a rotina com a Chica. É ele quem escova, quem sela, quem cuida. Dedicação exclusiva. Já na pista, o foco é no treinamento. Ele tem o domínio do animal. Sua referência de montaria é o Fubá, gerente do Aras. Ei Tuzinho, levanta a cabeça, deixa abaixar a cabeça, não. Olha pra frente. Sempre olhando no horizonte. É, todo dia assim, ele chega, ele já vem, pega o animal, já vai mexer, já vou explicando pra ele, já te falei. E já vou passando pra ele, já, os comandos já, de postura dele, que tá sempre corrigindo. E do lado de fora, o pai fica todo orgulhoso de ver que o filho está no caminho certo. A função dele no Aras é tratar de todos os animais. E de vez em quando, o Tuzinho ajuda. É uma satisfação muito grande, né, ver ele ajudando a gente, se deu de cedo, e aprendendo a fazer. Ver o que o pai faz e que ele um dia vai ajudar a gente aí. Terminados os trabalhos, Tuzinho não se acanha e vai logo voltando à rotina. Depois do treino, é hora de banho. Em seguida, pegamos a estrada do Aras, rumo à casa do garoto. Chegamos aqui na casa do Tuzinho, que fica pertinho do Aras, né, e a mãe dele tá aqui com a gente, veio receber a gente, né, a Luís Ângela, não é isso mesmo? Sim, meu nome é Luís Ângela, sou mãe do Everton, conhecido como Tuzinho. Ele é um menino muito... dá muito orgulho pra gente, né, como filho, como amigo de todo mundo. É orgulho, ele como filho, é orgulho pra... não tem dinheiro no mundo que paga. Então ele colocou na cabeça que ele quer isso, a gente, né, conversamos muito com ele, perguntamos se é isso mesmo que ele queria, falou que quer isso, então ele tá no mundo, entrou no mundo do cavalo e não quer sair mais, né. Esse daqui eu ganhei lá em... lá em Poema, lá no Ar do Veloeste. Essa daqui eu ganhei lá no Velho Oeste também. Reservada? Sim. Campeão reservada no mesmo dia, não? Não, essa daqui foi numa e essa aqui no outro. Essa aqui eu ganhei lá no Aras, lá no Morangatu, que é em Santa Maria. Essa aqui eu ganhei lá no Rigor também, que é em Santa Maria. E como foi o grande dia? Fizeram duas seletivas, passei nas duas seletivas, aí depois o resultado foi final e foi e falou meu nome. E nessa seletiva aí não te deu dor de barriga, nada disso, né? Fiquei só pensando o que quer dizer falar. É muito orgulho pra mim, que eu treinei muito, aí eu cheguei lá e ganhei. Ficamos sabendo que ele não tinha perneira para o dia da prova na gameleira e que o criador teria comprado para ele. Então, a associação resolveu presenteá-lo com mais uma perneira. Essa é oficial. E ele manda um recado para a turminha. Todos, se quiserem ter os meus sonhos que eu tenho, é só treinar que um dia eu consigo. A gente ter ele com um filho já é uma grande coisa, né? E ter um filho campeão nacional, aí é mais notificante ainda pra gente, né? Quando eu chego na escola, eu tenho alguns amigos que os pais dele criam o cavalo. Aí eu pego as fotos da nacional dele e coloco no meu celular e mostro pra eles. Eles tudo dão parabéns. Coisa boa. E aí é orgulho mesmo. Aí você quer seguir os partos deles? Sim. Já tá andando o cavalo. Eu vou começar amanhã. Um orgulho para toda a família.